Olá, hoje eu vou fazer tipo um vlog aqui para vocês, para mostrar um pouco do meu dia a dia. Hoje eu vou na casa do Babá Arabá, Fahienim, Elebuibã, vou ver como que vão ser feitos os trabalhos lá, Rebó, Consul, tudo isso, e vou ajudar eles nos trabalhos hoje. Eu estou aqui na casa do meu Babá, Fahienim, Fahienim, Elebuibã, e vou tentar gravar o maior número de informações para vocês hoje, o caminho até lá, o templo dele, e tudo isso. Vou compartilhar isso com vocês aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, agora eu vou pegar o carro aqui com o Babá, para poder ir lá para a casa do Babá Arabá, Fahienim, o Babá dirigindo aqui. Dá um tchau para o Brasil, Babá. Tudo bem? É isso aí, eu vou mostrar para vocês aqui hoje o meu dia. Agora saindo aqui da casa do Babá, em direção ao templo do Babá Arabá. Tivemos que esperar aqui um pouquinho, então, passando a máquina para nivelar a rua aqui, que estava bem esburacada. Aqui nós estamos em uma via principal, aqui de Oxobô, indo em direção ao centro. Aqui a gente está vendo um pouco o movimento agora, mas não é do costume. O costume aqui é ter muito movimento, muito carro, muita moto, muito barulho aqui na rua. Então, assim, é o trânsito aqui na Nigéria. Bom, antes de chegar lá no Babá Arabá, a gente parou aqui no Lava Jato. O bar que é, vamos falar o carro dele. Então, como no Brasil, tudo que tem aí, tem aqui na Nigéria. Então, a gente vai lavar o carro, depois vamos chegar lá no Babá Arabá. Tem carro bom aqui também, olha. Bom, me deixou bastante impressionado aqui. Foi com o cuidado que eles têm com o carro. Eles dão uma geral. Só que o diferencial deles é que eles limpam o estofado, limpa a porta, limpa tudo. Então, o carro é totalmente limpo, diferente daí do Brasil. Bom, agora cheguei aqui na casa do Babá Arabá, Pai Emi e Lebo Iban. Bom, aqui é muito grande. Eles chamam de complexo do Babá Arabá. Todo esse espaço que vocês estão vendo aqui era uma construção. E eles destruíram tudo. E esse espaço agora é reservado para o festival do Babá Arabá. Então, ele usa todo esse espaço aqui para fazer o festival. Aqui vocês podem ver que tem muitos prédios. Então, uma parte desses prédios é destinada a aluguel e a outra parte desses prédios é destinada a toda a família morar. Babá Arabá, suas esposas, seus filhos, tudo isso. Eu vou andar mais um pouco por aqui e vou mostrar mais um pouco para vocês. Bom, pessoal, aqui já numa outra parte do tempo, aqui no fundo, vocês vão ver aqui a entrada principal. Aqui tem um tipo de venda onde é de uma das esposas do Babá Arabá que toma conta, vende bebida, vende comida, vende essas coisas. Aqui tem mais prédios onde as pessoas moram. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Aqui tem mais prédios onde as pessoas moram. Aqui, essa parte, é como se fosse um centro de convenções do Babá Arabá quando tem algum ritual para entregar o título para alguma pessoa. É aqui que é feito, nesse local. lá no fundo, tem mais prédios. Aqui também tem uma loja que vende coisas de fá, vende iléqué, cordão, imagem, coisas de assentamento. Aqui em cima, não sei se vocês vão ver aqui, é onde as pessoas que vêm para cá para fazer iniciação, as pessoas ficam hospedadas. Então, é tipo umas kitnets que tem aqui. E aqui no fundo, é onde tudo acontece. Aqui fica o templo do Babá Arabá, onde ele consulta, faz a bola. Os estudantes também ficam aqui. E aqui, nesse fundo, é onde tudo acontece. Bom, pessoal, tentei mostrar para vocês um pouco do templo do Babá Arabá. Não consegui mostrar tudo porque aqui é muito grande. Ainda tem para lá, ainda tem mais um espaço que tem outras construções também. E é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o templo do Babá Arabá e Faiyemi, ele é Guiwan em Oxobô. Tchau. Tchau. Obrigado.